Foi numa leva E junto dela veio alguém que suplicou Pra que nunca se esquecesse de um caboclo que ficou Maringá, Maringá Depois que tu partisse, tudo aqui ficou tão triste Eu garrei a imaginar Maringá, Maringá Para ter felicidade É preciso que a saudade vai bater em outro lugar Maringá, Maringá Volta aqui pro meu sertão Pra de novo o coração De um caboclo a sossegar Antigamente uma alegria sem igual Dominava aquela gente da cidade de Pombal Mas veio a seca Toda chuva foi simbora Sarreçando então as águas dos meus olhos quando chora Música Maringá, Maringá Maringá, Maringá Volta aqui pro meu sertão Pra de novo o coração De um caboclo a sossegar Música Música Sinto que você está dividida Entre eu Não sabe o que é melhor pra sua vida Se é ele ou eu Vejo que você está dividida Vejo que essa dúvida lhe cala Toda vez que alguém Música Vai me perguntar o que mais lhe agrada E eu mesmo sei Eu já fiz tudo pra entender O que me faz tão parecido assim com ele O que me falta que você procure nele O que é que eu tenho que ele ainda não lhe deu Diga qual dos dois tem mais ciúme O que mais sobe quando você vai embora Eu só lhe digo Esse tempo que lhe adora Esse alguém sou eu Se ele tem seus beijos, seus carinhos Também tem seus beijos, seus carinhos Também tem o eu Se ele chora quando está sozinho Também choro eu Acho que devemos dar um jeito Nesta situação Dois amores dentro do seu peito E um só coração Eu já fiz de tudo pra entender O que me faz tão parecido assim com ele O que me falta que você procure nele O que é que eu tenho que ele ainda não lhe deu Diga qual dos dois tem mais ciúme O que mais sofre quando você vai embora Eu só lhe digo que se tem um que lhe adora Esse alguém sou eu O que mais sofre quando você vai embora 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 Eu não sei porque a boca do povo Esta nossa união desaprova E porque num casal que se ama É obrigado a mulher ser mais nova Não entendo, meu Deus, qual é o crime De você ter nascido primeiro Mostraremos à sociedade Que podemos ter felicidade No amor quando é verdadeiro Com a força do amor provaremos De que lado está a verdade O desejo de estarmos juntinhos Supera qualquer diferença de idade Com a força do amor provaremos De que lado está a verdade O desejo de estarmos juntinhos Supera qualquer diferença de idade Eu prefiro que seja mais velha Pois também já não sou tão menino Quero a sua experiência de vida Para orientar meu destino Seu amor de esposa e amante E até o seu amor maternal São fatores de suma importância Que darão a verdade E darão a real segurança Na feliz união de um casal Com a força do amor provaremos De que lado está a verdade O desejo de estarmos juntinhos Supera qualquer diferença de idade Com a força do amor provaremos De que lado está a verdade O desejo de estarmos juntinhos Supera qualquer diferença de idade Vê se consegue me arrancar Da sua vida Vê se encontro Uma saída pra esquecer Tente tirar O seu pensamento dos meus olhos Tente lembrar do nosso amor E não sofrer Faça de conta que eu nunca existi Apague o sonho Apague o sonho Siga até que eu morri Não se aborreça Ao notar minha presença Eu não queria ser como você pensa Eu só queria ter o seu amor pra mim O nosso amor ficou em pranto Se perdeu em desencantos Foi secando na raiz Eu fui te amando do meu jeito Se amar é um defeito Não sei te fazer feliz O meu amor Era tão forte Eu te dei Não tive sorte Você nunca entendeu Se pra você não fui bastante Por favor, siga adiante Esqueça quem sou eu Faça de conta que eu nunca existi Apague o sonho Apague o sonho Siga até que eu morri Não se aborreça Ao notar minha presença Eu não queria ser como você pensa Eu só queria ter o seu amor pra mim O nosso amor ficou em pranto Se perdeu em desencantos Se perdeu em desencantos Foi secando na raiz Eu fui te amando do meu jeito Se amar é um defeito Não sei te fazer feliz O meu amor O meu amor Era tão forte Eu te dei Não tive sorte Você nunca entendeu Se pra você não fui bastante Por favor, siga adiante Esqueça quem sou eu 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 Como é triste viver sem ter você Eu não posso nem pensar Que você me abandonou Por isso eu peço a você Para voltar Porque aqui é o seu lugar Se não vou de amor Como é triste viver sem ter você Eu não posso nem pensar Que você me abandonou Por isso eu peço a você Para voltar Porque aqui é o seu lugar Se não vou de amor Volte, meu amor Não vou te esquecer jamais Veja como estou sofrendo Demais Como é triste viver sem ter você Eu não posso nem pensar Que você me abandonou Por isso eu peço a você Para voltar Para voltar Porque aqui é o seu lugar Se não vou de amor Volte, meu amor Não vou te esquecer jamais Veja como estou sofrendo demais Tanto, tanto pedi Tanto implorei Nosso amor Nosso amor era forte Um amor tão sincero Você não quis ficar Dizendo que esse amor Não lhe dava prazer Não lhe dava prazer Deixou essa casa Tão desarrumada Não falou em volta Hoje pede perdão Perdão Não lhe darei Se eu tivesse partido Nem que orgulha matasse Não me deixava voltar Foi bom sua partida Seu sonho acabou Agora bem feito anjo Mas já é tarde Acabou o meu amor Agora é tarde Já dissemos adeus Vou seguir meu caminho Deve seguir o seu A realidade Você mesmo a quem quis Teve sua liberdade Fez tudo o que pôde E não foi feliz Teve sua liberdade Fez tudo o que pôde E não foi feliz Tanto, tanto pedi Tanto me implorei Nosso amor era forte Um amor tão sincero Você não quis ficar Dizendo que esse amor Não lhe dava prazer Deixou essa casa Tão desarrumada Não falou em volta Hoje pede perdão Perdão Não lhe darei Se eu tivesse partido Nem que orgulha matasse Não me deixava voltar Foi bom sua partida Seu sonho acabou Agora bem feito anjo Mas já é tarde Acabou o meu amor Agora é tarde Já dissemos adeus Vou seguir meu caminho Deve seguir o seu Na realidade Você mesma quem quis Teve sua liberdade Fez tudo o que pôde E não foi feliz Teve sua liberdade Fez tudo o que pôde E não foi feliz Teve sua liberdade Fez tudo o que pôde E não foi feliz Quando a gente faz amor Me preocupa e tenho medo Depois olha no espelho Vejo as marcas dos seus dedos Te procuro decidido Por fim nesta situação Mas eu paro e penso um pouco Também deixo no seu corpo As marcas em minhas mãos Me perdoe meu amor Você quer tudo de mim Pra sentir-se saciada É uma fera alucinada Que me faz agir assim Eu queria te amar Com ternura e calor Ao contrário você gosta Insulta quem mostra Violência no amor Quando a gente faz amor Me preocupa Me preocupa e tenho medo Você quer tudo de mim Você quer tudo de mim Pra sentir-se saciada É uma fera alucinada Que me faz agir assim Eu queria te amar Eu quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar Dorme Eu te amo tanto Dorme Eu te amo tanto A esperança A esperança A esperança O dia de ver o amor O dia de ver o amor em ti Em ti Por mim E te amar E viver Enfim Enfim Love me Please Love me Eu te amo Tanto Meu bem Será que tens prazer Quem me vê Sofrer A tua indiferença Cada vez Cada vez que te procuro Me faz tão infeliz Mas há sempre uma esperança Que me diz Que me diz Tudo vai mudar amanhã Love me Please Love me Eu te amo Tanto Meu bem Será que tens prazer Em me ver Sofrer Sofrer Eu te amo Eu te amo Eu te amo Que meu bem Eu te amo E o seu canto triste vem trazer saudade dela Ele não sabe, ele não sabe Ele não sabe Ele não sabe que eu choro longe dela E quase um morro de saudade Oi, passarinho, vai buscar sua amada Siga o seu caminho que eu vou pôr pé na estrada Eu vou embora, eu vou embora Eu vou embora, eu vou embora, vou sair Porque eu preciso procurar por ela agora Eu não sei onde ir Mas sei que ela anda por aí Com o coração pedindo pra voltar pra mim Ela vai me abraçar E ser que sempre serve a me esperar Com o coração pedindo pra voltar pra mim Vem um passarinho que cantava na janela E o seu canto triste vem trazer saudade dela Ele não sabe Ele não sabe Ele não sabe que eu choro longe dela E quase um morro de saudade Eu não sei onde ir Eu não sei onde ir Mas sei que ela anda por aí Com o coração pedindo pra voltar pra mim Ela vai me abraçar E ser que sempre serve a me esperar Com o coração pedindo pra voltar pra mim Vem um passarinho que cantava na janela 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 Foi passarinho que cantava na janela Não importa Não importa a nossa idade Não tem hora pra se amar Não há tempo e nem lugar Que a gente possa escolher Cedo ou tarde não importa O importante é começar E deixar o sentimento acontecer Eu te amo e você sabe Quase morto de saudade Quando fico um só minuto sem te ver Se o amor nasceu mais cedo Para mim está tudo bem O amor não marca a hora com ninguém O amor tem seus caprichos Ele sabe o que faz Quando em nós Quando em nós nasce a vontade Quando em nós nasce a vontade De se ter e se dar Faz o jovem mais maduro E faz vejo venecer A quem pensa que é tarde pra sonhar Eu te amo e você sabe Quase morto de saudade Quando fico um só minuto sem te ver Se o amor nasceu mais cedo Para mim está tudo bem O amor não marca a hora com ninguém Em que eu te amo e você sabe Eu te amo e você sabe